Olá, alguns supermercados de Nova Friburgo já estão se preparando para o Natal. Os enfeites da data já são possíveis ser observados em vários estabelecimentos. É novembro, mas o clima natalino já começou a tomar conta deste supermercado de Nova Friburgo. Vários enfeites já foram montados para chamar a atenção do consumidor. Esses aí foram feitos pelos próprios funcionários. Começamos os enfeites, ainda não recebemos os produtos natalinos que vai chegar a partir do dia 20 agora. Mas começamos a enfeitar, demos um toque, para que as pessoas comecem já a despertar desde si o espírito natalino. Todo ano você realiza esse tipo de enfeite? Todos os anos. Às vezes alguns diferentes, em anos são diferentes, mas quando chega essa época a partir de 10 de dezembro, nós começamos a comprar, porque às vezes chega lá para dezembro, você não encontra tudo o que você quer. Então, nós fomos fazermos tudo sempre, fomos gastar um dinheirinho no comércio local, compramos, gastamos um gasto de dois mil reais de produtos feitos, e isso o comércio local precisa também. Tem dólar da nossa que compra, vai comprar no Rio, se não, eu comprei em Nova Ibu, tem aonde dizer, comprei aqui, gastei o dinheiro aqui na minha cidade. Ainda segundo o Sebastião Ventura, o mercado deve vender neste período 30% a mais do que se comparado ao ano anterior. As pessoas começam a comprar a partir da primeira parcela do décimo terceiro. A partir do dia 20 de novembro, 22, que sai a primeira parcela do décimo, as pessoas começam a gastar mais um pouco. Isso vai surtir efeito lá mesmo para o princípio de dezembro. Porque muitas pessoas também já estão, têm compromisso com a parcela do décimo. Pagamento de suas fondas, acerta cartão de crédito. Então, esse efeito vai surtir mesmo a partir do dia 1º de dezembro e até o dia 5º de dezembro. A expectativa é grande nas vendas? Muito grande, eu estou muito confiante que este ano nós vamos ganhar mais uns 30% no ano passado. Tem pessoas que reclamam que está difícil, não sei mesmo que está, mas o dinheiro para o Natal sempre aparece.